Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova melhor estratégia para você ganhar 8 pontos nessa temporada 40 da ranqueada, beleza? E jogando solo aqui no Free Fire. Aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já peguei desafiante duas vezes nesse jogo, então sei do que eu tô falando, pode confiar. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado. Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Bora que a primeira dica é você cair no ruchadão. Sabe por quê? Porque, cara, você tem que fazer kill pra garantir ponto extra. Beleza? Olha, como é que eu vou fazer kill nessa situação aqui, meu parceiro? Tem que pegar uma arma ligeira. Beleza, beleza, beleza. Peguei 12zinha. Peguei 12, mini 11, ligeira, rapaz. Beleza. O cara tá ali, tem cara ali atrás. Tem uns armas boas de longe aqui, ó. Ó a moita ali, ó. É moita. Vem, clica a moita. É, rapaz, agora. É, rapaz. Uma kill foi. A internet do lado ficou ruim ali, mas uma kill foi. Você sabe que mil é bagaceira. Cara, depois que você voltar, você vai ter que cair longe. Cair mesmo longe. Porque a galera vai vir, cara. A galera fica andando na cola, beleza. Esse é o momento mais perigoso que você mais tem que ter cuidado. Depois que você rushou, você vai ter que se esconder bem, cara. Começa pela negativa. Não vai cair. Não volta. Não volta nunca pro seu lugar que você tava antes, beleza. Sempre vai pra um lugar. Não dá de você cair muito longe, né. Porque você volta bem, bem de cima. É uma sacanagem, meu. A galera, né. Bota o cara pra voltar pra briga, meu. Você volta bem em cima do lugar que você foi eliminado. Mas só vaza, beleza. Aqui eu fui pra negativa. Cara, essa negativa aqui é perfeita pra você sobreviver, beleza. Então, não tem como eu falar de ganhar muito ponto sem falar de kill. Você tem que fazer kill, cara. Tranquilo? Então, todo momento que a gente tiver a oportunidade aqui de fazer uma killzinha, a gente vai pegar essa kill. Mas de maneira segura, beleza. E não só kill, como sobreviver. A gente tem que fazer essas duas entrar em harmonia pra ganhar a maior quantidade de ponto possível. A gente tem que chegar no final. A meta é chegar no final da partida. Pelo menos, top 5, com pelo menos 3 kills, beleza. Pelo menos 3 killzinha. Essa é a meta. Claro, o buia dá mais ponto, né. Só o buia. O ato de você fazer o buia. Não de sobrevivência, mas só o buia dá 5 pontos extra. Então, você tá vendo aí onde a gente quer chegar, né, cara, com essa estratégia. Eu botei uma estratégia aqui muito boa de sobrevivência pra você também saber onde é, se tem alguém ao seu redor, né. Pra você saber se é hora de vazar ou se você tá seguro. Olha que fácil quando eu falo é isso aqui, menino. Voltando da água, né. Ah, bichão. Calma aí que ele pode estar armado. Ah, o bicho tá armado, meu. Parece que ele não tava voltando simplesmente da água, não. O menino. Oi, oi, oi. Tá ferrado, tu doido. É, rapaz, ele tem gelo. Mas eu tenho fogueira, beleza. É, cara, aqui eu vou bugar a pixel mesmo. Bugar a pixel, ótimo. Cadê o humano? O cara... Rapaz, é, é, rapaz. Ele vazou, beleza. Deixa eu ver se eu consigo escanear ele. Não, não, não. Ele tá indo pra água. Não é possível que ele tá indo pra água. Não é possível. O que 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 aconteceu? Ele tá na negativa. Ele só pode estar na negativa. Na água, ele não vai tá, não, né, cara? Cara, olha o tamanho dessa aura da Olivia aqui, beleza? É isso aí. Cara, você... Esse cara, ele tá realmente falido. Se a gente conseguir encontrar ele, é que o não acerta. Mas agora pra gente encontrar ele, que é difícil, beleza? Eu não sei por onde foi que ele se meteu. Eu acho que ele foi pra água. Já era, meu irmão. Eu diria pra você. Cara, quando você encontrar alguém assim, pega a kill, vai pra cima, tranquilo. Que é mais uma kill pra sua ponta. Mais uma kill pra sua conta e muito ponto, beleza? Os pontos, a gente vai construindo essa partida que vai ser recheada de pontos. Mas se inscreva no canal, ativa o sininho das indicações, porque eu quero te ajudar na ranqueada, evoluir mais rápido. Pra isso, eu preciso da sua ajuda também. Eu preciso que você se inscreva. Só pra você não perder os vídeos, beleza? Que sai todo dia às 18h30 aqui no canal. É o seguinte, agora é o momento de vazar desse gás. Porque, cara, sem a Misha é osso, beleza? Sem a Misha é osso. Agora, como você sabe, a Misha não tá mais prestando. Eu expliquei isso no vídeo passado, beleza? Fica tranquilo que no final desse vídeo aqui eu vou deixar lá linkado pra você já clicar na sua tela, né? Lá no meio e ir pro outro vídeo. É um complemento desse aqui, cara. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem que assistir o outro depois. Porque lá no outro eu explico essa combinação, que eu não vou explicar nesse vídeo. E eu explico lá sobre a Misha, que agora a Misha, cara, não é uma boa opção pra você usar. Antes era a melhor personagem. Cara, agora não tá servindo mais pra praticamente nada, beleza? Então, você tem que ver uma combinação melhorzinha aqui, tranquilo? Então esse vídeo é um complemento do outro aí. Depois você vai lá assistir. Mas aqui eu mostro realmente a melhor estratégia de você fazer, ponto, beleza? Olha, é o seguinte. Moto! Esses carros em pé, moto. Carro anfíbio, jipe. Só usa dentro do gás, beleza? Só usa se for dentro do gás. Sem exceção. Cara, se você usar fora, você tá procurando se ferrar, beleza? Cara, olha o nível desse gás. Quando você não tem nenhum personagem pra te ajudar mesmo. É doido, é, meu irmão. O gás tá muito insano, rapaz. Beleza, ó. Na hora que eu bater na safe, eu vou largar essa moto velha. Porque essa Misha não é nada. Opa, agora essa saveiro é assim, viu? Essa save... Aham, essa daí ajuda. Beleza? Esse é um dos únicos carros que você pode pegar. Tranquilo? Expliquei mais sobre isso também no outro vídeo lá. Quando eu falei da Misha. Mas que tranquilo que você vai assistir ele lá depois. Beleza. Bora pegar essa saveiro que ela é importante pra gente fazer o nosso posicionamento, beleza? E também pra dar mais uma luteada. Como assim luteada, calma? Cara, lá no final pra você sobreviver, você vai ter que ter o máximo de lute possível. Tá incluindo aí colete 4. Kappa 4 não. Calma. Calma que kappa. Agora tá um pouquinho mais difícil, mas... Colete 4. Engroçador de capacete, sim. Que é um item muito importante, rapaz. É um item. Só o itemzinho do capacete. Mas deixa o capacete muito mais forte. Você vai precisar de armas potentes. Por isso que eu gosto de pegar rambão, beleza? Rambão X. Minha meta é pegar rambão. É X ou é Y? Sei lá, rapaz. Acho que é X. Mas é rambão, beleza? Rambão boladona. O para. Então, cara, pra isso você tem que catar moeda. Você vai rodar, vai catar moeda em todo lugar aí. Tranquilo? Quando aparecem essas bolinhas amarelas no seu mapa. É porque tem uma moedinha lá, rapaz. Na verdade, 200, beleza? 200 fichas. Aí você pega. E de grão em grão, a galinha enche o papo. É, rapaz, a gente vai pegando uma por uma aqui. Daqui a pouco a gente tem mil. Duas mil. Dez mil. Tão correco. Eu não mais. Já era? Pois é, cara. Então vai pegando aí essas moedinhas. Eu sei que eu preciso mais ou menos umas... Umas... Um mil. Umas mil, cara. Pra pegar o que eu quero. Mas quatro mil não vai dar de pegar rambão, não. Eu acho que não dá de pegar rambão, não. Precisa de mais do que isso pra pegar rambão e meu colete quatro e meu engrossador de capacete e tudo mais. Vai precisar no mínimo de uma mil e trezentas, se eu não me engano aqui. Mas beleza, vamos lá. A gente vai chegar lá. Tranquilo? Então, pegue aí se você tiver sem capacete e treze também. A hora de comprar é lá, beleza? A hora de comprar é essa. Pegando moeda. Depois a gente vai direto pra lojinha roxa mais perto. Lembre-se. Você só vai fazer isso se você conseguir achar um carro. Se você não tiver, não. Nem tenta ir a pé que você não vai conseguir. Que é até esse tanto de moeda, não. Beleza? Mas, se você já tiver moeda, é só ir pra uma lojinha roxa, né? Que estiver perto de você. Liga pra uma lojinha roxa e já era. Você vai lá comprar coisa. E é isso. Cara, lembre-se. Se você já tem kill, não precisa se afobar pra ruxar. Fica tranquilo. Pega seu loot. E vai dar certo, cara. Eu falei, meu irmão. Não deu de eu comprar a minha rampão. Faltou 100 moedas. Não, não. Calma que eu vou pegar essas moedas e vou comprar a minha rampão. Porque você não sabe o nível que essa arma é importante. Você tem uma arma boa com você, cara. Você não sabe o nível de importante que isso é, beleza? Beleza. Já peguei aqui uma fichinha. Já vou voltando lá. Já vou voltando e pegando uma rampão. Uma rampãozinha. É, meu parceiro. Essa arma, ela raja, quebra gelo de todo mundo. Ninguém pode botar um gelo contra mim sem ser um gelo sem quebrado. Sério é que tem uma munição grátis também. Esse é o meu preparo. Você pode preferir a grosa no lugar da rampão. O carga extra. Aí vai com você. Você vai pegar a arma que você mais gosta. Mas ela tem arma potente, meu amigo. A arma mesmo é doida. Que vai dar antes de você fazer muita coisa. Beleza. Próximo passo, depois de você pegar esse loot reforçado. Você vai se esconder um pouquinho. Só um pouquinho. Só campeonhar um pouquinho pra você poder ficar mais de boa. Pra você poder ficar tranquilo e ruxar só quando tiver uns 5 vivos. É, já tô dando spoiler. Mas agora o desafio é se manter vivo. Pelo menos até uns 5 vivos. Rapaz, eu acho que ali é uma kill fácil, hein. Eu acho que aquele mané ali é uma kill fácil. Cara, eu não sei usar muito essa arma, não. Eu vou ficar com a... Com a carrega extra, nada. Com a Maqui 10. E aí, meu irmão. É, é. Ah, pensou que eu não tinha te visto. Beleza? Vê se tem alguém ao redor aqui com a Everine. Hum, bichão. Ah, bichão. Granadinha aí pra você, ó. Ó, ó. Só de brincadeira. Só de brinque. Toma. Ah, bichão. Tu vai se levar até 10. Já era, meu amigo. Uma seringa. Essa seringa vai melhorar em 100%. Dentro do nosso é chance de buia. Nossa é chance de tudo aqui, beleza? É isso que eu tô falando, rapaz. Eu encontrei ele vacilando. Eu é que não vacila. É, rapaz. Olha as ideias. O cara no gás. Atirando nos outros. Esse com certeza lá é escrito do canal, Tony. Isso aí não é cor que o cara faz não, meu irmão. Tá ficando doido, rapaz. Eu tô, rapaz, o cara vindo do gás, todo ferrado. Não sabe se vai aguentar. Ele vai atirar no cara. Ah, mas... Ah, mas tem a minha verdade, rapaz. Ó, o cara tá lá, ó. Os caras estavam na frente. Beleza. Agora eu só quero arrumar um posicionamento pra ficar mais seguro. Cara, aqui me parece que o melhor posicionamento menos aberto é aqui dentro, meu. É, não tem outro lugar que não seja aberto. Mas tem cara aqui. Cara, eu não quero nem saber, beleza? Eu vou pro meu aberto mesmo. Vou arrumar meu canto. Mas treta. Eu não quero agora. Porque eu já tenho três kills, cara. Aqui pra mim o mais importante é o buia, beleza? Cara, fala assim. Se você tem pelo menos duas kills, foca no buia. Se você tem até uma kill, foca em fazer kill. Tranquilo? Foca em fazer kill aí. Que é o que você precisa. Mas, contra... Cara, já batemos nossa meta lá do começo, hein? É, cinco, cinco vivos e três kills. Que isso? Cara, nos outros vídeos eu sempre me ferrava. Porque eu não tava pegando mais o loot potente, colete 4, o rambão. Cara, agora que eu não peguei é que eu vi tanto que isso faz falta. Um loot bom desse nível aqui. Já deixa o likezão aí. Pra eu saber que você tá gostando. E comemoração também é a nossa meta aqui, beleza? Deixa o like pra dar sorte pra você. Na sua meta. Se você não deixar o like, você não vai pegar a sua elite não, bichão. Tô avisando, hein? Tome. Papa kill, papa kill. Não foi papa kill. Vou ferrar do aquele doido ali. Ah, bichão. Agora como é que tu vai vir, hein? Hein? Ah, tu veio, né? Beleza, beleza. Torar o gelo dele até umas horas. Eu te falei que gelo nenhum no mundo aguenta essa bicha. Atire milhão, doido. Atire milhão. Fica esperto na tua aí. Que eu tô na minha. Beleza, qualquer coisa eu pego esse carro e vou pra safe. O problema é que eu tenho um inimigo muito perto de mim. Eu vou pra safe agora. Eu boto o carro lá como cover. Se é aberto, eu boto o carro como cover. Estilo antigo. Estilo das antigas. Você se lembra cover com carro aí? Antigamente, cara, era moda. É, todo mundo fazia, meu irmão. E dava muito certo. Aqui é que eu faço. Bele, que eu de graça. É, eu vou deixar os caras em morro. Ah, o doido. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Beleza, pelo menos agora eu sei o posicionamento geral. Eu sei que tem aquele ali. Ah, tu vai pegar a carrinha. Ah, é que ele vai pegar a carrinha. E, rapaz, começou a vir um estilo transversal ali muito louco. Beleza, meu amigo. É o seguinte, parece que ele vai ruxar no outro, né? Eu, eu não sei. Sei que eu não vou deixar ele em paz, não. No final, meu irmão, seja, seja um louco. Seja o maior chato do mundo. Não deixe ninguém me faz. É, rapaz. Olha o cara ruxando nas tuas costas aí. Olha o cara me dá todas as costas. Olha o paredão de fogo do cara. Ah, fogo é a vez. Oxe, o cara fez uma amizade com o outro, foi? Oxe, é um cara botou um gelo ali. Eu ia bugar meu pixel aí. Toma aí, ó. Tu toma bomba, tu toma é tudo. Tu vem pro meu rumo, não. Fique na tua. Fique na tua. Tá papando. Quer os cara tá com a mesma esquina? O que eu achei? Vai tomar sol nos pés, tu. Os cara fica louco, meu amigo. Meu irmão, vem pra cima que assim tu não vai pra frente não, né? Cara, eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Pega um carro. Eu vou pra cima. Não acerta a capa não, por favor. Ô moço. O cara até aqui, meu irmão. O cara... Rapaz, tu tá de sacanagem com minha cara, meu. Só pra... Rapaz. Calma aí, bichão. Calma aí, bichão. Calma aí. Calma, bora. Tem uma briga justa. Deixa eu me curar, meu irmão. Ai, 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 socorro. Ah, não. Bota a fogueira. Eu tô ficando, né, doido. É, velho, só pra... Não é só pra fazer graça. Só pra fazer graça. Que escanear, mostrar que eu sou o racudão. É, fui. Aqui, confio no Bunha, digita um. Eu queria servir na sua tela aqui lá. Eu mostro o complemento desse vídeo. Você tem que assistir ali pra complementar esse vídeo. Não mostra a combinação que eu usei aqui. Melhor combinação que tá tendo pra você ganhar ponto. Beleza? E tudo. Espero lá. Fui. Fui. Fui.